A homenagem da Prefeitura de Uberlândia para as mulheres é pra vida toda, o ano todo. É futura mamãe? Dá pra acompanhar a gestação com o aplicativo Mãe Uberlândia. Tá na hora de colocar essa garotinha pra crescer? Tem escolinhas de esportes da Futel. A mocinha tá precisando de cuidados, né? Tem distribuição de absorventes para alunas que precisam. Quer conquistar o mercado e ganhar o mundo? Cursos profissionalizantes gratuitos. Já lutou demais e merece descanso? O condomínio do idoso oferece moradia digna. E se em algum momento as coisas não saírem como deveriam, tem o app Salve Maria e a Casa da Mulher. Pra socorrer e cuidar de mulheres que sofrem violência doméstica ou estão em vulnerabilidade. O que a gente quer mesmo é que todas as mulheres se sintam respeitadas. Todo dia. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.